Bom dia, aula aí do nono ano, aí você pode assumir aí. Eu vou desligar aqui, vou dar minha aula aqui do lado. Certo, tá. Nono ano, bote continuação do exercício. Nono ano, você bote aí continuação do exercício. Nono ano, continuação do exercício. Chega no ano. A guerra do Vietnã. Página 139. Página 139. Romano. Poxa, sexto ano. Peraí, peguei o livro do sexto ano. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá certo. Página 139. Vamos, continuando, viu? O que mobilizou o guerrilheiro de libertação. Pode repetir? Vou repetir. Botaram, continuação do exercício. Aí, bota a guerra do Vietnã. Botaram? Aí, vem. O que mobilizou o guerrilheiro de libertação. De libertação nacional. Eita, vou tomar um café. Peraí, eu tô com saúde. De libertação nacional. Aí, vou dizer o nome dele. É Rom, aí, tracinho. Tracinho. XI, C-H-I. Tracinho. Min. M-I-N-H. Rom, XI, Min. Rom, aí, aí, tracinho. Aí, XI, tracinho. Min. M-I-N-H. O que mobilizou o guerrilheiro de libertação nacional, Rom, XI, Min. Esse assunto é da guerra do Vietnã, viu? Aí, você bota a resposta. Mobilizou. Mobilizou os campondeses. Mobilizou os campondeses na luta. Na luta contra os colonizadores japoneses. Ponto. Ponto. Os colonizadores japoneses e franceses. Ponto. Ponto. Na mesma linha, viu? Depois da derrota japonesa. Japonesa. Depois da derrota japonesa. na segunda guerra mundial, vírgula, em 1905. Depois da segunda guerra mundial, vírgula, em 1945. Ponto. 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 Laios e Camboja. Camboja, com J, viu? C-O-M-B-O-J-A. Camboja. Aí vamos, próxima pergunta. O que ocorreu em 30 de abril de 1975? O que ocorreu em 30 de abril de 1975? Durante a Guerra do Vietnã. Tchau. 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 Vietnã, a capital do Vietnã do Sul, Saigon, a capital do Vietnã do Sul, Saigon. Foi tomada, foi tomada pelas forças, pelas forças comunistas, ponto. Na mesma linha. Após a expulsão dos estadunidenses, vírgula. Após a expulsão dos estadunidenses, vírgula. O território vietnamita. O território vietnamita foi reunificado. Foi reunificado. E Saigon foi renomeada... E Saigon foi renomeada como Hong Ximin. E Saigon foi nomeada como Hong Ximin. Saigon foi renomeada como Hong Ximin. Posso ter uma pergunta? O que foi a guerra do Vietnã? O que foi a guerra do Vietnã? Resposta. Foi um conflito, foi um conflito que durou 16 anos. Abre um parêntese, aí bota 1959 a 1975, fecha parêntese. Foi um conflito que durou de 1959, faz um tracinho, a 1975, fecha parêntese. Considerado um dos mais violentos. Um dos mais violentos, um dos mais violentos, pós Segunda Guerra Mundial. Ponto. Pós Segunda Guerra Mundial. Ponto. Então, a guerra do Vietnã foi isso. Foi um conflito que durou 16 anos, que foi de 1959 a 1975, considerado um dos mais violentos pós Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, considerado um conflito mais violento do que a Segunda Guerra Mundial. Ponto. Agora, vamos para a próxima pergunta. Escreva. Escreva dois objetivos. Escreva dois objetivos. Escreva dois objetivos. E aqui no lado. Do programa. É. E aqui no lado. Ensure. E aqui no lado. E aqui no lado. Escreva. Francesa, peraí, eu retorno. Deixa eu achar aqui, 140 e 1. Tá, 1. Dois objetivos. Escreva dois objetivos do programa de desestalinação. Escreva dois objetivos do programa de desestalinação. Quer dizer, programa de estalina. Que foi o que eles pediram para fazer esse programa que está limpinho. Aí ele diz, em programa de desestalinação, quer dizer, desestalinação porque é o que ele queria. Aí botou esse programa de desestalinação. Então, seus principais objetivos foram, tem vários. Então, eu vou pedir só dois, porque são enormes. Então, eu vou ler, mas a resposta é, então tem, olha, desestalinizar o regime soviético, aí tem desenvolver as indústrias, e aí por aí vai. Então, eu vou botar os dois menores, porque são grandes. Então, a resposta, bota, descentralizar o regime soviético. Descentralizar o regime soviético. Ponto. Balão soviético. Ponto. Aí você vem desenvolver as indústrias de bens de consumo. Aí, tá assim, ó. Aí, bota, de bens de consumo. Tô assim, ó. Elas haviam... Elas haviam... Elas haviam... atrofiadas, então, quer dizer, essa atrofiadas quer dizer definida, certo? Impedida de se desenvolver, viu? Atrofiadas. O primeiro foi descentralizar o regime soviético, tem vários, mas eu só botei dois, a gente só vai botar dois. Aí, o outro é desenvolver as indústrias de bens de consumo. Elas haviam sido atrofiadas. Aí, o que é atrofiadas? Elas estavam impedidas de se desenvolver, certo? Ficaram paradas. Aí, atrofiadas. Durante o governo de Estalim. Durante o governo de Estalim, viu? Que priorizou as indústrias de base e a Corrida Armamentistas. E a Corrida Armamentista. Dá uma para a outra pergunta. Próxima pergunta. Quem foi o sucessor de Estalim? Quem foi o sucessor de Estalim? Quem foi o sucessor de Estalim? Olá. Quero muito medo. E a Cécia de Estalim? Eu queria 뭐고! Deixa eu fechar aqui a porta, que eu tô ouvindo. Então, vamos à resposta. Quem foi o sucessor deste talento. O que foi a atuação do seu antecessor? Essa polêmica conseguiu perder. E a resposta? Peraí que eu vou topar. Eu fiz a pergunta. Peraí que eu tô na... Não, não diz aqui. Aqui. O período internacional do mundo, a nábia ainda hoje, no momento, a intenção dos dois pontos. Espera aí, viu a reforma? Desculpa, a relação da colônia. Então, vamos. Dois anos depois, passaram a colonizar. Espera aí, está ali, governou a União Soviética por dois anos. Passou a controlar a União Soviética. Espera aí, eu vou dizer. Não estou achando, eu vou ter que a resposta... Enfantar essa polícia. Assim, houve vários momentos de tensão. Aqueles dois, de outros, que continuaram a disputar as influências da reforma. Os creches também causaram taxa. Na final da disputa, em 1951, a defesa enfrentou a folha do atalho. Eita, gente, eu voltei aqui e não estou achando. Aí, achei. Segundo a resposta. Foi, Josépe... José... Resposta. Josépe... Aí, tem MC Cartin. MC Cartin. C-A-R-T-H-Y. Josépe, MC Cartin. Próxima pergunta. O que foi o Kêmer vermelho? Então, Kêmer é assim. K-H-M-E-R. O que foi o Kêmer vermelho? K-H-M-A-R. 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 Resposta. Pode ir para a resposta. Eu fui o Kêmer vermelho. Resposta. Resposta. K-H-M-A-R. K-H-M-A-R. Resposta. Liderado por Paul Potter. Liderado por Paul Potter. No Camboja. Liderado por quem? Paul Potter. P-O-L. Aí, P-O-T. Por Paul Potter. Vírgula. No Camboja. Ponto. No Camboja. Em decorrência. Em decorrência. Ponto. Em decorrência. Dos conflitos. Dos conflitos. No final. No final. Dos anos. 1970. 1970. A população desse país estava reduzida à metade. Estava reduzida à metade. Próxima pergunta. O que foi o mercado comum europeu? O que foi o mercado comum europeu? O que foi o mercado comum europeu? No lado capitalista. No lado capitalista. O que foi o mercado comum europeu? O que foi o mercado comum europeu? O que foi o mercado comum europeu? Com ocorrência dos Estados Unidos. Com ocorrência dos Estados Unidos. que levou vários países da Europa, levou vários países da Europa, a formar o mercado. O que foi o mercado comum europeu? 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 O mercado comum europeu? O mercado comum europeu? pela República Democrática Alemã Em dois minutos, viu? Pela República Democrática Alemã, durante a Guerra Fria, que circundava toda Berlim. E circundava toda Berlim Ocidental, vírgula. E circulava toda Berlim Ocidental, separando da Alemanha Oriental. O que é depois de Guerra Fria? Oi? Separando a Alemanha. Depois de Guerra Fria. Depois de Guerra Fria, vírgula. Que circundava toda Berlim Ocidental. Eu circundava toda Berlim Ocidental, separando da Alemanha Oriental. Separando da Alemanha Oriental. Ponto. Agora vamos para a próxima pergunta. Dá tempo, não dá? Acho que dá, acho que dá. Falta um minuto, vai cair, viu? Cair? Então não dá tempo, né? Dá não, vai. Amanhã você faz, mulher. Tem tempo.